Olá, os vencedores da edição 2021 do Prêmio Sesc de Literatura apresentaram oficialmente seus livros durante uma live realizada no dia 8 de novembro. A obra intitulada O que a Casa Criou, de autoria do jornalista pernambucano Diogo Monteiro, traz personagens paradoxais em contos que remetem ao realismo fantástico de autores da linhagem do mexicano Juan Rufo e do colombiano Gabriel Garcia Marques. São 16 histórias sobre a fragilidade do real e como a quebra dessa normalidade age sobre pessoas, lugares e coisas. Já o romance O Réptil Melancólico, do professor e pesquisador paraense Fábio Horácio Castro, fala de colonialidade, colonialismo e colonização. O livro é construído em uma realidade alternativa, onde o estado do Pará permanece colônia portuguesa até os anos de 1960. É neste cenário que se apresenta a história de Felipe, retornando à sua cidade após um longo período de exílio e sua amizade com o primo Miguel, que está de partida mostrando os exílios opostos dos dois personagens. Considerado uma porta de entrada ao mercado editorial, o Prêmio Sesc de Literatura já registra 34 lançamentos inéditos desde sua criação. Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, parceira do Sesc no projeto.